Oiê! Eu sou a Shelly e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as canetas em resina com troca de carga, canetas recarregáveis. Bora resinar comigo? Pra o vídeo de hoje, então, nós vamos precisar do molde de caneta pra resina, tá? Vamos precisar também, pra poder fazer ela se tornar recarregável, palitinhos de pirulito, ó. Esses aqui são da BWB, e aí tem o transparente e tem o branco, vocês podem escolher qual que vocês vão utilizar, tá? Vamos precisar também do refil da caneta, e aí pode ser de qualquer uma. Aqui eu tenho uma bique, ó, é só vocês tirarem a caneta aqui, e vai ser esse refil que nós vamos utilizar pra colocar na nossa caneta, tá? E a cor que vocês quiserem, o glitter, da forma que vocês quiserem fazer. Vamos lá, então! O primeiro passo a se fazer é a gente vai ter que colocar aqui, ó, quando a gente coloca a caneta aqui, esse aqui vai ser o nosso tubo de recarga. Quando a gente coloca a caneta aqui, ela não entra essa parte, então o nosso primeiro trabalho vai ser lacear essa parte do canudo pra poder colocar a caneta, tá? Eu vou utilizar como auxílio um palitinho de churrasco, ele tem que ser um pouquinho mais grosso do que o canudo. E bora lá no fogo! Com cuidado, passa aqui o isqueiro, e vem com o palito de churrasco alargando essa parte aqui. Mais um pouquinho de fogo. Cuidado pra ele não torcer como tava acontecendo aqui, tá? Vai colocando com calma. E não tem problema se ele ficar um pouquinho escuro ali ou um pouquinho tortinho, porque vai tapar tudo na resina, tá? E aí a gente testa, a não ser que vocês façam transparente, né, daí você tem que ter um cuidado maior. Aí a gente vai testando aqui pra ver. Tem que abrir mais um pouquinho. Ó, aqui, ó, entrou aqui a caneta, tá? No começo esse processo é um pouquinho chatinho até tu pegar a mãe aqui do canudo, tá? Mas depois vai que vai. Aí agora você tem que tirar essa caneta daqui, tá? Porque ela só vai entrar aqui de novo quando a gente finalizar a nossa caneta, tá? Agora, essa parte aqui eu vou colocar no bico onde vai, seria a entrada da caneta, e eu vou cortar aqui rente do molde, tá? Prontinho. Aí aqui ficou a parte mais larguinha que é onde vai entrar a nossa caneta. E aqui é a parte de trás da caneta, tá? Eu vou higienizar o molde aqui agora. Eu uso fita crepe, mas você pode usar a fita durex também. Eu gosto da fita crepe porque ela não gruda tanto na luva. A fita durex, em alguns casos, ela acaba até rasgando a luva, tá? Então, eu optei por usar a fita crepe por esse motivo. Mas você usa a fita que você tiver aí, tá? Eu já usei até com biscuit e deu super certo. Mas aí tem que estar comprando biscuit, né? Então, fita é mais acessível. Agora, outro passo muito importante pra nós fazermos, eu vou estar utilizando aqui um molde de silicone daqueles bem maciozinhos, tá? Aquelas borrachas bem macias. Porque a gente vai ter que fechar essa parte da frente aqui, e eu gosto também de fechar a parte de trás, pra não entrar resina quando a gente for fazer essa caneta, tá? Então, só pressiona aqui no molde, ó, e aí ele vai entrar aqui um tubinho de silicone pra fechar essa entrada aqui, não entrar resina, tá? E agora, a gente vai encaixar aqui. E aqui na parte de trás, vocês conseguem ver que tem um pininho ali, que esse pininho aqui, ele serve justamente pra caneta poder respirar. Então, se a caneta, vocês fecharem completamente essa parte de trás aqui da caneta, não vai sair tinta, porque ela não vai conseguir respirar pra poder liberar a tinta, tá? Não vai passar oxigênio aqui. Então, vocês têm que cuidar pra encaixar bem certinho aquela bolinha ali dentro, aquele pininho, dentro do tubinho da caneta, tá? Então, aqui tá o nosso tubinho pronto, e vamos preparar a resina pra colocar aqui, então. Prontinho aqui, já misturei bem a resina, tá? E se você quiser ver como que eu faço essa mistura e a proporção da resina, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês, tá? Eu vou separar um pouquinho em cada potinho aqui, desses aqui, pra poder fazer a mistura. Eu quero fazer a caneta dourado com branco, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de cada. E agora o segredo pra esse glitter não descer todo ali na caneta e ficar um aspecto feio é deixar ele engrossar mais, tá? Então, eu vou misturar aqui o branco e vou esperar ele ficar um pouquinho mais gelatinoso. O branco eu vou colocar pigmento perolado e o pigmento em pasta. E vou misturar isso aqui muito bem. Algum tempo depois, então, a resina já tá mais grossinha, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar uma colherinha aqui na pontinha da frente. E eu vou inclinar... Vou botar mais um pouquinho, foi pouco. E eu vou inclinar esse molde pra cá, pra ela entrar bem direitinho ali. Dar umas leves apertadinhas, assim, ó. Pra resina poder entrar em todos os lugarzinhos aqui na ponta e ficar bem ok, tá? E aí, caso vocês vejam que ficou alguma bolinha, alguma coisa, vocês tentem puxar com palitinho, com alguma coisa aqui, tá? Essa é a hora de arrumar se ficar alguma coisinha errada aqui. E aí, agora, vocês vão colocando normalmente... A resina. Eu gosto de colocar o glitter embaixo e o liso em cima... Pra depois colocar o nome, tá? Porque nós ainda vamos colocar o nome nessa peça aqui. Vai colocando bem devagarinho, pra evitar o máximo de bolha que vocês puderem. Eu adoro essas forminhas aqui, porque elas são bem molinhas e dobram assim. E aí, vocês conseguem ir colocando as duas de uma vez, ó. E aí, vocês começam lá? E aí, vocês vão al Agora, nós vamos esperar secar, e eu trago pra vocês pra gente colocar o nome e fazer o dome e finalizar essa peça. Estamos aqui, então, com a nossa peça já durinha, tá? Como sempre, o que sobrou de resina, eu fiz aqui alguns coraçõezinhos, eu sempre reaproveito tudo e faço alguma coisinha menor, tá? Vamos desmoldar aqui, então, a nossa caneta. Ó, o furinho aquele que eu comentei com vocês, ó. E aqui, ela fica também perfeitinha, porque teve essa borrachinha aqui na ponta, tá? Só tirar, e tá tudo ok. Vamos agora pra parte do dome e finalizar essa peça aqui. Cortei aqui o papel vinil adesivo transparente, então, bem rente ali pra nós poder colar nessa peça, tá? Vou deixar o link desse papel aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem comprar, ele é maravilhoso. Aí, eu tiro aqui com a pinça. Vejo aonde eu quero deixar na peça, né? Centralizo ela aqui. E pressiono. Ó, o nome tá bonitinho já ali. Vou colocar esse molde de bandejinha aqui embaixo, só pra não ter nenhum risco de grudar depois aqui, quando a gente fizer o dome, tá? E agora, eu vou preparar a resina ali, e já volto pra fazer o dome com vocês. Vocês podem ver aqui, eu uso um copinho também de requeijão, mas eu corto a borda dele, porque eu acho mais fácil de fazer o dome em algo mais raso, tá? E daí, esse aqui já tem uma camada grossa ali de resina endurecida, que vai ficando de um pra outro, né? Porque o dome eu nunca uso até o fim, eu sempre deixo o restinho pra trás, porque ele pode ter um excesso de endurecedor e ficar alguns riscos na peça, algum aspecto feio, tá? Não é pra desperdiçar um monte de resina pra fazer o dome, mas eu nunca rapo todo o fundo do potinho do dome, tá? E aí, de pouquinho em pouquinho, vai criando essa camada de resina embaixo ali. Eu uso esse potinho aqui há muito tempo pra fazer isso. Aqui eu tô usando uma resina de alta viscosidade da Corel, tá? Pra fazer o dome, mas pode tranquilamente vocês usarem a de baixa viscosidade e só esperarem ela ficar mais viscosa, tá? Esperar ali uns 15 minutinhos e ela endurecer um pouquinho mais, e aí ela vai ter o mesmo efeito, a mesma função. E eu uso as com proteção UV. A resina de alta viscosidade, ela vai criar muito mais bolhas, mas como é pro dome, a gente consegue estourar essas bolhas facilmente. Não indico usar média e alta viscosidade pra fazer a peça em si, porque vai criar muita bolha, vai ser muito mais difícil de manipular. Uma dica bônus aí pra vocês, eu vou fazer o teste com esse glitter aqui, eu quero adicionar ele nos detalhes aqui da caneta. Só que eu não tenho certeza se ele sai tinto ou não. Então, eu vou pegar uma pecinha dele. E eu vou colocar um pouquinho de resina aqui pra ver se na resina ele vai sair cor. Acredito que não. Porque quando ele sai cor... Me empresta a outra caneta ali, amor, pra sua mãe. Olha como que fica. Essa aqui foi uma caneta que eu não gostei do resultado, ó. As estrelinhas parecem umas estrelas cadente, né? Ficou com um risco dourado ali, ó. Esse risco dourado é a tinta dourada da estrela que saiu. Mas essa aqui, pelo jeito, não desbota. Então, vamos utilizar. Começar aqui, então, aplicando. E tem vários modelos de caneta, né? Nesse modelo aqui mais quadradinho. Eu indico vocês a botar toda nessa parte de cima da caneta aqui o domem, tá? Tá vendo que tá cheio de bolinhas? Agora a gente vem com o isqueiro e facilmente a gente estoura elas. Como é uma superfície super fina o domem, até sozinho já vai estourando as bolinhas. Agora eu vou adicionar alguns enfeitezinhos aqui. Vou usar os corações. Pronto, coloquei ali uns enfeitezinhos. E agora eu vou ficar monitorando ela aqui, até eu conseguir subir todas as bolinhas e ficar bem perfeitinho esse domem aqui. Ver se nada vai sair do lugar. Eu volto com vocês quando esse domem estiver seco. Pra gente finalizar a caneta, eu vou dar uma ideia, uma dica pra vocês de colocar um acessório nessa caneta aqui, tá? O domem da nossa caneta já está sequinho, tá? E aí agora eu fiz uma parte aqui, e eu acabei não gravando pra vocês, tá? Que foi pra tirar aquela borrachinha dessa parte aqui de cima. Eu peguei com a furadeira, a retífica, tá? Pode ser a retífica que vocês tiverem aí. Eu tenho essa mais profissional, mas pode ser a que vocês tiverem. E eu dei uma aberturinha aqui no furinho dele. E aí eu peguei um aramezinho. Qualquer aramezinho funciona, tá? E aí vocês colocam aqui e empurram, e daí a borrachinha vai sair pelo outro lado. Eu acabei fazendo essa parte sem filmar no automático e esqueci de gravar pra vocês. Mas é basicamente isso. Eu abro um pouquinho mais aqui, E coloco um aramezinho pra poder empurrar a borrachinha que ficou nesse canto de cá, tá? Esse buraquinho estar livre é extremamente importante, porque senão a nossa caneta não respira. E aí agora a gente já pode pôr aqui o refil da caneta, ó. E ela já está funcionando perfeitamente. E agora eu quero colocar um acessório penduradinho aqui, um coraçãozinho. E aí eu vou furar aqui com vocês, tá? Vou ligar aqui a minha retífica. Prontinho. E traço o pincel ali, amor. Um pincelzinho aqui só pra tirar qualquer farelinho que tenha ficado. E agora eu vou colocar o pitão pra poder colocar aqui. Ah, inclusive eu tenho que furar aqui a caneta também. Pera aí. Prontinho. Caneta furada também. Vou pegar dois pitõezinhos do menor, que é o tamanho 8 por 4 milímetros, tá? Menor já é o suficiente. Eu gosto de passar tech bond neles, tá? Antes de colocar na peça. Eu sei que muita gente não coloca. Mas eu gosto de fazer dessa forma pra ter certeza de que vai fixar bem. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou pegar aqui uma argolinha de 5 milímetros? 5. Tamanho 5. Não lembro se ela é medida em milímetros. Mas é tamanho 5. E vou colocar aqui. Prontinho. Prontinho. Tá pronta então a nossa caneta com os acessórios aqui, bem linda. E aqui vocês podem colocar uma letrinha, podem colocar diversas outras opções, tá? Em breve eu vou trazer pra vocês uma opção dessa caneta com porta-crachá retrátil, pra pessoa que trabalha poder usar a caneta pendurada no pescoço, tá? Vou trazer em breve aí pra vocês esse vídeo bem legal. Então, aqui está pronta a nossa caneta com o acessório bem linda, bem charmosa. Eu tenho esse outro modelinho aqui também, que eu fiz ao inverso, tá? Não tem uma regra, tu pode fazer como tu quiser, mas eu fiz a parte lisa pra frente. E aí fica aí como sugestão que vocês fazerem o que vocês preferirem, tá? Aqui eu coloquei uma letrinha penduradinha. Ó, do outro lado ela ficou assim. Esse foi o vídeo, então, mostrando pra vocês como eu faço a caneta com troca de carga. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aprender mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Se inscrevam no canal e curtam esse vídeo pra mim conseguir trazer mais conteúdo bacana pra vocês. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!